Olá, me chamo Joyce Kailaim. Minha pergunta foi O que você acha do papel do cidadão apoiando seu governante? Mostrando a necessidade de sua rua, ações para a juventude, as obras realizadas na cidade e festas culturais. Bem, depois de muita luta dos nossos antepassados, nós obtemos o direito ao voto. E este é muito importante, porque é através dele que nós colocamos uma pessoa que vai nos representar e fazer a nossa voz ser ouvida. E mesmo que o candidato que você elegeu não seja eleito, você deve apoiar o candidato da oposição e fazer com que ele mereça a confiança que as pessoas depositaram nele. E como você pode fazer isso? Você pode fazer isso falando das necessidades da sua rua e propondo a ele ações para os jovens. Eu acho isso muito importante, porque, por exemplo, aqui na nossa cidade, temos muitos jovens talentosos, mas que, por algum motivo, não conseguiram mostrar esse talento, porque não têm oportunidades. Então, se você acha que você canta bem, se você acha que você é um bom ator, você sabe de esportes, Então, por que não chegar ao seu governante e o propor que você divida esse conhecimento com a sociedade jovem que não tem as mesmas oportunidades? E é isso, um governo não se faz sozinho. Então, vamos ajudar.